Como fazer ligações privadas usando um celular Samsung? Bora aprender? Eu sou o Bassani e bem-vindo ao canal Deixo a Dica. Bom, aqui com o seu celular Samsung, quando você entrar aqui para fazer uma ligação, antes de mais nada você vai tocar aqui nos três pontinhos, vai vir aqui em configurações, e aqui dentro de configurações você vai subir essa tela até serviços complementares. Aqui dentro de serviços complementares muita atenção, porque caso o seu smartphone seja um telefone com dois chips, o que eu te explicar você vai precisar fazer nos dois, ok? Para você alterar e não mostrar mais o seu número de telefone para quem você estiver fazendo ligação, é só tocar aqui em exibir o seu ID de chamada e vão aparecer essas três opções. Rede padrão significa que o seu smartphone vai usar os padrões da rede ao qual você está conectado no momento. Se você estiver em viagem e o padrão da rede que você estiver lá naquele lugar for para que oculte o seu número de chamada, então todas as ligações que você fizer não vão aparecer o seu número para a pessoa. Ou você pode ativar aqui nunca, então todas as vezes que você ligar, independente da rede que você tiver, nunca vai aparecer o seu ID de chamada. Ou sempre, independente se você está fora ou não da sua região, todas as vezes que você ligar, o seu número de telefone vai aparecer para as pessoas. E muita atenção porque essa alteração que você faz, ela funciona somente para ligações. Caso você deseja enviar um SMS, o número do seu telefone vai aparecer. Isso aqui que nós estamos fazendo vale apenas ligação de celular para celular. Lembrando que você tem que fazer nos dois chips, caso o seu smartphone seja de dois chips. Terminando, você volta para a tela inicial e pode seguir com as ligações que a partir de agora ele vai seguir a configuração que você acabou de fazer. Calma, antes de você ir embora, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. E se for novo aqui, aproveita para se inscrever e acionar o sininho. Assim você recebe notificações todas as vezes que eu enviar vídeo aqui nesta maravilha de canal. Meus cursos estão aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Porque eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!